Olá pessoas, eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo deste canal. Hoje vamos continuar os resumos de Gossip Girl falando então da quarta temporada. Já vou começar sem enrolação pelo que todo mundo quer saber, a respeito do Chuck, o que aconteceu depois que ele levou um tiro na temporada passada. Então, ele foi encontrado em Paris pela Eva, que cuidou dele e os dois se apaixonaram. Ele se apresentou como Henry Prince e começa uma nova vida, até trabalha como garçom no bar do tio dela. Estava disposto a abrir mão das empresas, mudar de nome e deixar tudo para trás, mas a Blair lhe convence de não fazer isso e assumir as coisas que fez. Aí ele volta para Nova York com a Eva e ela se encanta com a sua vida. O Dan passou o verão todo cuidando da criança, mas a Georgina falsificou o teste de DNA. Ela engravidou de um executivo russo e a esposa dele mandou matá-la. Quando o Dan assinou a certidão e assumiu a paternidade, acabou salvando os dois porque a mulher retirou as buscas. Mas agora a Georgina volta para a casa dos pais com o filho. A Blair cria uma armação e faz o Chuck acreditar que a Eva só estava interessada no dinheiro. Depois ele tenta se desculpar com a Eva, mas ela sabe que ele sempre vai acreditar na Blair e volta para sua casa. A Serena passou o verão todo em dúvida entre o Dan e o Nate, mas os dois seguem a sua vida e ela fica sozinha. Vai com a Blair para a Colúmbia e as duas vão morar juntas. O Nate namorou a Juliet Sharp por um tempo, mas não deu certo porque ela vivia mentindo. O principal objetivo dela é arruinar a vida da Serena, junto com seu irmão Ben que está preso. Ela tenta várias coisas que não dão certo e pede ajuda para a Vanessa e para a Jenny, já que elas têm os mesmos inimigos. As três colocam todo mundo contra a Serena e no final da noite a Juliet droga ela e lhe deixa num quarto de hotel com várias bebidas e remédios. No dia seguinte ela acorda sem saber o que aconteceu e liga para a emergência. Acaba indo parar no hospital por uma overdose leve e a Lily lhe interna em uma clínica de reabilitação. Ninguém se surpreende porque isso já tinha acontecido antes, exceto o Dan, que é o único que acredita nela. As outras não sabiam dessa parte do plano e nem o Ben, que ficou indignado por a Juliet ter ido tão longe. Antes de ir embora, a Vanessa joga a culpa na Jenny e a Jenny conta toda a verdade para Blair. A Vanessa só se ferrou nessa temporada. Ela tentou colocar todos contra todos e tudo voltou contra ela. A Blair e o Dan vão atrás da verdade para entender o que está acontecendo e descobrem que a Serena se apaixonou por um professor do internato. Mas nunca aconteceu nada entre eles. Só que esse professor era o Ben Donovan, irmão da Juliet. Na época, ele foi acusado de estupro e a família da Serena não queria que essa história vazasse. Então, tendo a influência que tem, eles pressionaram a promotoria oferecendo um acordo para deixar o caso fora da mídia e deixar o Ben fora da lista dos criminosos sexuais do país. Para isso, ele precisou aceitar uma sentença de 5 anos de prisão. A Juliet pede desculpa, diz que sente muito pelo que fez com ela, mas só queria vingança e vai embora. A Lily é que assinou a acusação no nome da Serena e pagou um juiz para validar a assinatura. Na época, a Serena estava querendo voltar para casa, mas a escola em Nova York não lhe aceitou por causa da sua ficha e dos escândalos em que ela se envolvia. A Lily ouviu uma fofoca sobre ela ter passado a noite com um professor e usou isso a seu favor. Só que nunca aconteceu nada entre os dois e o Ben foi preso injustamente. Agora ela tem que consertar o caso. A Lily quer vender as indústrias Bess porque a empresa está com problemas. Ela tinha um plano de venda para preservar o legado do Bart e manter a empresa intacta. Mas não dá certo porque ela e o Chuck começam a brigar e o Russell Thorpe assume a compra. Esse cara é um antigo sócio do Bart que foi eliminado dos negócios e mandado embora de Nova York. Agora o que ele realmente quer é desmanchar a empresa e vender tudo. O Chuck quer fazer o possível para recuperar e demite a Lily. Ele estava namorando a Reina, filha do Russell, e realmente gostava dela. Mas por ter traído a própria família, ela termina tudo. Depois que param de brigar, o Chuck e a Lily se unem e conseguem estragar o negócio entre o Russell e o investidor que ele precisava. O Chuck resolve o problema financeiro da empresa e consegue manter as indústrias Bess funcionando. O Ben consegue a condicional e começa a namorar a Reina. Nesse meio tempo, a Lily decide se entregar para o promotor para que ninguém possa chantagear a família com a falsificação do documento. Ela pode pegar 10 anos de prisão, mas mesmo assim assina uma confissão e pede para limpar a ficha do Ben imediatamente. Ele agradece e termina com a Serena porque quer seguir em frente. O Danny e a Blair ficaram amigos em segredo. Eles conversam, vão ao cinema, assistem filmes juntos, mas acabam ficando confusos, com medo que tenha algo mais entre os dois. Eles se beijam para descobrir e com isso o Dan começou a gostar dela e ela percebeu que ama o Chuck, mas acha que ele não está pronto. A Cici e a Carol chegam para fazer a tradicional foto da família Rhodes. A Charlotte, filha da Carol, aparece de surpresa e a mãe fica furiosa. Sempre quis manter ela longe desse mundo para que não fosse superficial. Porém, apesar de ela sempre reclamar da família, descobrem que a Carol é sustentada pela Cici. Sempre quis ser diferente, mas aos 24 anos descobriu que estava grávida e tudo mudou. Nunca quis a ajuda da mãe, mas aí tinha outra pessoa para cuidar. A Lily pegou prisão domiciliar e a mãe e a irmã vão embora depois da foto, mas a Charlie quis ficar para conhecer a família. Quando a Blair estava de férias em Paris, ela conheceu o Louis, um príncipe de Mônaco, e agora ele vai a Nova York procurando por ela. Os seus pais não aprovam o relacionamento por ela ser plebeia. Se ele casar com quem quiser, perde a chance de ascender ao trono. Mas ele não se importa porque quer ficar com ela. Os dois ficam noivos e com o tempo a mãe dele acaba aceitando. O Russell sempre disse que a mãe da Reina fugiu com outro, mas na verdade ela morreu num incêndio pelo qual o Bart foi responsável. Por isso quer destruir tudo que era dele. Esse incêndio foi planejado para diminuir o valor do prédio. O Chuck fica decepcionado, triste e com raiva, achando que o pai era um assassino, e precisa desabafar com a Blair. Mas aí ela conta do noivado. Ele fica agressivo, dá um soco no vidro e um caco corta o rosto dela. O Russell queria a ajuda do Jack para se vingar, mas ele fica ao lado do Chuck. A verdade é que o Russell ficou com raiva quando descobriu que estava sendo traído. E mais ainda porque a sua esposa ia deixá-lo para ficar com o Bart. Ele iniciou o fogo e trancou as portas, achando que só o Bart estava lá dentro. Mas a sua esposa morreu. Os dois fizeram um acordo, onde o Russell manteria as provas do envolvimento dele no incêndio em segredo, daria à empresa o dinheiro do seguro e voltaria para Chicago. E o Bart diria que foi responsável pelo acidente, que matou um segurança. Depois de descobrir tudo, a Raina corta relações com ele. E ele leva a Blair para a cobertura de um prédio, planejando causar um incêndio também. O Chuck consegue salvá-la e o Russell vai preso, podendo pegar 20 anos de cadeia. O Chuck e a Blair saem juntos, se divertem muito e acabam transando. Mas ele diz para ela ficar com o Louis, que gosta dela e é a sua chance de ser feliz. Ele deixou o Empire State depois de esperar dois minutos. O Louis ficou a noite inteira esperando por ela. A Charlie parou de tomar alguns remédios que não poderia. Quer ficar com o Dan e ser igual a Serena, mas ele acaba não entrando nessa. Ela começa a ter alguns problemas e a Serena lhe encontra na beira da janela, mas lhe convence de descer. A Georgina casou. O cara queria uma mulher bonita para exibir para os sócios e ela queria uma herança para o filho. Mas agora a vida está um tédio. Ela sabe que a Charlie nunca tomou remédio nenhum, mas diz que não vai lhe entregar e lhe dar seu telefone. No verão, a Blair vai para Mônaco, o Nate e o Chuck vão viajar, a Serena quer ficar sozinha e acaba conseguindo uma oportunidade de trabalho na produção de um filme. O Dan não está escrevendo mais, mas a Vanessa encontrou um livro dele. É uma sátira sobre o Upper East Side em que ele trabalhou por uns cinco anos, mas não quer magoar os amigos e a família. Só que sem ele saber, a Vanessa manda publicar o livro. Vai se mudar para a Espanha e enviar os pagamentos para ele. A Charlie vai embora da cidade e na verdade se chama Ivy. Ela entregou vários cheques no nome da Charlotte para a Carol, já que teve acesso à poupança dela. A Ivy é uma atriz contratada pela Carol que não quer que a sua família vá atrás da filha, mas queria acesso ao dinheiro. E na última cena da temporada, a gente vê que no lixo da Blair tem um teste de gravidez com resultado positivo. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!